Guerra traduzida, estamos de regresso com a Diana Rosa e com os destaques da imprensa da Rússia. Vamos começar, Diana, pela visita de Vladimir Putin à Coreia do Norte. O Presidente russo disse que os dois países vão combater juntos as sanções do Ocidente e criar um mercado financeiro alternativo e independente. É uma das mensagens publicadas hoje no site do Kremlin, citado pela Tasse, diz que a Rússia e a Coreia do Norte vão, em conjunto, desenhar a arquitetura de segurança na Eurásia, vão também fazer face às sanções ocidentais, como dizias, e ainda criar sistemas de transações independentes. As palavras são de Vladimir Putin. O Presidente russo afirma que os dois países estão prontos para trabalhar em estreita colaboração para fortalecer a democracia e dar estabilidade às relações internacionais. Para isso, vão ser desenvolvidos mecanismos alternativos de comércio e vão ser assinados acordos mútuos não controlados pelo Ocidente. E a propósito desta visita, Diana, a Tasse cita também uma mensagem publicada, desta vez no Jornal Norte-coreano, em que o país saúda a Rússia por mostrar que é mais forte do que o Ocidente. É, pelo menos, esse o entender da Coreia do Norte, que diz que a Operação Militar Especial na Ucrânia prova que as forças ocidentais não fazem frente à Rússia. No artigo pode ler-se que, no meio de uma escalada da retórica anti-russa das forças hostis, estou a citar, o povo e o governo russos permanecem unidos pelo patriotismo, defendendo-se de forma firme a segurança e a soberania do país. Acrescenta que os sucessos de combate da Rússia na Operação Militar Especial são uma prova clara de que, por mais raivosas que sejam as forças combinadas do Ocidente, elas não chegam para um exército russo e para as pessoas que lutam pela justiça. Estou aqui a citar estas declarações publicadas pela Coreia do Norte. E seguimos, Diana, com um alerta publicado no Gazeta. O conflito na Ucrânia atingiu um ponto de viragem. Tudo por causa dos países ocidentais que autorizaram o uso de armas fornecidas à Ucrânia para atacar as bases militares russas. Neste artigo pode ler-se que a administração Biden, juntamente com vários aliados europeus dos Estados Unidos, contribuiu para uma escalada do conflito e, no entanto, sem contribuir significativamente para as capacidades ucranianas. O artigo afirma ainda que um aumento de tensão na guerra não só coloca em risco os soldados da NATO, como também piora as relações russo-americanas. E de Moscovo, Diana, chega a história de uma mulher que pôs a tocar o hino ucraniano e uma gravação antiguerra. Ela foi hoje condenada a 12 anos de prisão. É uma mulher ucraniana que, depois do início da guerra, se refugiou na Suíça, mas, perante as dificuldades financeiras, acabou por aceitar dinheiro de um vizinho que conheceu na Suíça para passar uns tempos em Moscovo se, em troca, fizesse uma manifestação pacífica contra o conflito na Ucrânia. Já chegada a Moscovo, ela chegou a 5 de maio e, a partir da janela do apartamento onde estava, Cristina Lyubashenko pôs a tocar nas colunas o hino ucraniano uma gravação contra a guerra e lançou ainda balões com a bandeira amarela e azul. Foi detida pela polícia, disse ter sido vítima de chantagem. Hoje, o Tribunal Militar Russo condenou-a a 12 anos de prisão por considerar que espalhou desinformação e que faz parte de uma organização terrorista, isto de acordo com o jornal independente russo MediaZona. E fica por aqui este episódio da Guerra Traduzida. Estamos de regresso amanhã.